Uma alimentação pobre em nutrientes é uma das principais responsáveis por causar desequilíbrios que resultam no aparecimento de inflamações em nosso organismo. Os alimentos inflamatórios, por exemplo, são a causa mais comum da maioria dos problemas crônicos de saúde em toda a sociedade. A boa notícia é que, conhecendo os principais alimentos responsáveis pela inflamação, é possível eliminá-los totalmente da sua dieta. Açúcar O açúcar é um dos alimentos inflamatórios mais perigosos. Quando você consome alimentos ricos em açúcar, seu corpo simplesmente não consegue processá-los rápido o suficiente. Como resultado, ele libera mensageiros pró-inflamatórios chamados citocinas, que podem danificar seu sistema imunológico e levar a problemas causados pelo excesso de açúcar no sangue. Glúten O glúten é uma proteína encontrada em uma variedade de grãos, incluindo trigo, centeio e cevada é encontrado em pães, pizzas, massas, cereais e outros alimentos. A sensibilidade ao glúten pode causar inflamação crônica de baixo nível e intestino permeável. Carboidratos Os carboidratos refinados são encontrados na maioria dos produtos de panificação, incluindo pão branco, biscoitos, massas, tortilhas de farinha e cereais matinais. As farinhas de trigo refinado são ricas em açúcar e desprovidas de nutrientes e fibras de digestão lenta. Consequentemente, seu corpo as decompõe muito rapidamente, levando a picos de açúcar no sangue e a resposta pró-inflamatória. Carnes vermelhas As carnes não orgânicas são alimentos inflamatórios potencialmente perigosos. Qualquer carne que não seja orgânica e que não seja proveniente de uma dieta saudável é cheia de hormônios. Os hormônios e antibióticos presentes na dieta de animais alimentados com grãos são altamente inflamatórios. Gordura trans As gorduras trans artificiais são produzidas em um processo industrial, pela adição de hidrogênio a óleos vegetais líquidos para solidificá-los. Os óleos parcialmente hidrogenados são a principal fonte alimentar de ácidos graxos trans em alimentos processados. Eles são altamente inflamatórios e podem aumentar o risco de colesterol alto, diabetes, doenças cardíacas e derrames. Laticínios Os laticínios convencionais não são orgânicos e não são obtidos de animais criados a pasto. Está cheio de hormônios de crescimento, antibiótico de pesticidas tóxicos, tornando-os altamente inflamatórios e prejudiciais ao microbioma intestinal. As informações contidas neste vídeo não devem substituir uma consulta médica. E antes de fazer qualquer mudança em sua alimentação, consulte uma nutricionista. E antes de fazer qualquer mudança em sua alimentação, consulte uma mudança em sua alimentação.